Fala meu povo, olha eu aqui de volta, gente Saí lá do refúgio, minha bota tá ali Agora eu vou, tô aqui ó, na casa do meu pai Na casa do meu pai Ele vai já me mostrar ali a plantaçãozinha De mandioca, mandioca, aipim Deixa eu ver se eu acho um chinelo fácil aqui, gente Pra mim colocar no pé Chinelo sobrando Tô aqui dentro da casa do meu pai Vou caçar um chinelo aqui, pessoal Olha que casinha mais bonitinha, mais aconchegante Nossa princesona ali, lindona, maravilhosa Olha minha mãe como tá bonita Não, minha filha, a senhora é lindona Essa é minha mãe, gente Eu queria um chinelo Que eu tô de bota Será que tem algum aí na porta? A menina lavando roupa Não tem nem bem não ainda Mas é, tá, melhorou Então chinelo aí Me dá seu chinelinho aí pra mim sair ali Que o pai vai Vai mostrar os mandioquinhos ali E eu tô De bota Não, deixa, eu vou calçar a minha bota Pessoal, ó Eu vou calçar a minha bota Então, pessoal, ó Vou ali mais o pai Esse ônibus, gente É o ônibus da escola Que fica parado aqui Ele vai me mostrar as mandioquinhas Então, bora lá ver Tô fazendo esse videozinho Olha aqui, gente Olha que lindeza o pé de jaca Você aí Olha aí, pessoal Olha que lindeza que tá esse pé de jaca Carregadinho Da terra que emana leite e mel Olha que lindo Os pé de jaca tá super carregado, né Aqui tá meu pai, ó E nós vamos olhar aqui Gente, meu primeiro vídeo pro canal Foi aqui nessa terra Eu e o pai Aqui foi Olha aqui as mandioquinhas Que bonitinhas Tá precisando dar uma carpida, né, pai? Olha aqui, gente Olha os pezinhos de mandioca Aqui, ó Tá tudo plantado de mandioca Tá vindo um matinho Nós temos que carpir Ó, meu pai, aqui, ó Quem me inspirou, pessoal? Ei, vida de campo na prática Meu amigo Ale Da Venezuela Foi aqui que nasceu O primeiro vídeo do canal Aqui tem um pezinho de melancia Olha, gente Olha as melanciinhas Ou é machixe isso aqui? É machixe? Ah, é machixe Tem bastante machixe Pareceu melancia Olha, gente O primeiro vídeo do canal Quem quiser aí Foi eu e meu pai Tem que replantar E olha que bonitinho As mandioquinhas Então, gente O pai gosta de De plantar Então, pai foi a inspiração Pro meu Meu primeiro vídeo Aqui, ó Meu pai É, aqui, ó Nós gravamos o primeiro vídeo Pro canal Foi onde nasceu a ideia De eu me tornar Um youtuber E graças a Deus E a vocês Eu tô conseguindo Quero dizer que eu tô muito feliz Gente, já recebi a cartinha do Youtube Que tão analisando já o meu canal O Youtube já me parabenizou, pessoal E isso tudo eu agradeço a você, inscrito A você que curte os meus vídeos A você que Que deixa lá sua cartinha carinhosa A você que vai na comunidade Deixa lá sua mensagem Eu não vou crescer sozinha Nós vamos crescer juntos Porque juntos nós somos mais Então, tô mostrando aqui Eu tô aqui hoje Aqui na fazenda Que a minha barraquinha, gente A cabaninha é lá dentro daquela mata Lá, ó Onde vocês tão vendo E aqui, pessoal, ó Aqui É A sede Então, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui Pra não tomar o tempo de vocês Mostrando aqui Tem uns pezinhos de De banana O pai farra-cova bem diferente Todo dia ele molha Minhas bananas também tá bonita lá, pai Só tem que ir lá ver Como que tá lindo Lá tá ficando show, 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 show Esse é o pai É, passaram veneno Não pode passar veneno na terra Que mata a terra Nossa, isso aí vira matéria orgânica, pai Nós vamos fazer lá em Nós vamos fazer lá embaixo também Um canto pra ir jogando folha E pras plantas Pra ela se desenvolver Que é um pé de caju Então, eu resolvi filmar pra vocês aqui, gente Ó Hoje eu recebi a carta do YouTube Eu tô muito feliz E por que que eu tô gravando aqui? Fazendo esse vídeo? Porque o meu canal nasceu aqui, ó Com essa pessoinha que é o meu pai Meu herói O patriarca Então, se eu tenho que agradecer A ideia do canal Foi fazendo o primeiro vídeo com meu pai Então, hoje eu recebi Quero... Quando você ver esse vídeo aí Tô muito feliz Recebi a carta do YouTube já, gente Meu canal tá sendo analisado Tá? Meu canal tá sendo analisado Então, falta pouco Pra as quatro mil horas Se Deus quiser E a gente, assim, poder monetizar Fazer vídeos bonitos pra vocês Quero mandar um abraço todo especial Pro Alê Tá? Meu amigo aí da Venezuela Sussundaba, gente Meus amigos uruguaio Meus amigos argentinos Do Japão Da Inglaterra Dos Estados Unidos Gente, são muita gente Boa Você que tem me ajudado Você que tem me dado essa força aí Receba o meu carinho O meu abraço Tá? É aqui que eu venho Carregar o celular Gente, tem muita folha Porque é seca As árvores derrubam muita folha Ninguém vence Tá? Mas aqui é a casa do meu pai E aqui, gente, ó É o tanque de leite Vou mostrar aqui pra vocês Lembrando Eu não estou Na minha casa Na cidade Aqui Olha aqui, ó Tudo arrumadinho Olha a casa do pai Eu estou Na sede da fazenda Onde eu carrego E ali está o pai Vou ver se ele deixa Uma palavrinha aí Pra vocês Tá? Porque Esse cara aqui Eu tenho respeito E agradeço Que o primeiro vídeo Do canal Foi feito com ele A gente plantando Feijão de corda Deu uma benção Deu a chuva Deu três meses de seca E deu feijão Deu três meses de seca E deu feijão E depois o feijão Rebrotou Não foi? Aí aqui, gente O ônibus da escola Vem e fica aqui E aqui, ó Esse é o meu pai Dá um abraço aí Para os amigos do canal Vida e Arte Com Cida Bueno Valeu pessoal Que curta o canal Vida e Arte Da Cida Bueno Opa Hoje estou aqui Com vocês Aqui Nasceu Essa ideia aí Nasceu nesse pedacinho De chão E hoje nós estamos Comemorando, né? Comemorando Mais ou menos Mais de um ano Que nasceu aqui Ele nasceu Mais ou menos Nesse canal Deve ter nascido Por o dia 17 18 de maio Isso mesmo Isso mesmo, pai Foi mesmo É E hoje nós estamos Comemorando aqui, ó Daqui um dia Nós vamos mostrar Essa mandioquinha Porque só deu uma chuvinha Olha, gente Olha que lindeza Olha Como que está bonitinha Olha o tamanho Que ela já está É isso aí, pessoal Eu já não cortei Porque a minha vicha Estava um pouquinho Meio Embaraçada Ela estava pequenininha Eu falei A inchada Pode eu passar E curtir Agora eu já vejo Tem bastante machixe, pai Olha Eu achei que era melancia, gente Mas é machixe Então é isso aí, pessoal Um pequeno vídeo para vocês Gratidão por vocês, né? Quero agradecer a Deus Primeiramente a Deus Por tudo Pelo sucesso que está sendo O canal Vida e Arte Com o Sida Bueno Já conseguimos aí Atingir aí A nossa meta Dos inscritos Gente Já recebi aí Os parabéns Do YouTube Agora nós vamos partir Para as 4 mil horas Falta pouco Você que assiste Meus vídeos aí, gente Curte todo o vídeo Assiste todo o vídeo Que você vai estar Me ajudando E se ajudando também Aqui, gente Está a mandioquinha Que já está bem grande Pezinho de coco ali, ó E eu vou filmar O caminho, gente De lá para cá Para você ver Que maravilha Isso aqui é um paraíso A céu aberto Olha, pessoal Olha a lindeza Desse lugar Meu amigo Alê Curtindo e comentando Um cheiro todo especial Para vocês E eu fui Com essa vista Maravilhosa Aqui, gente Está muito seco Aqui em Rondônia Os pastos Estão secos Mas aqui Quando dá uma chuva Vamos dizer Que é um tapete Que é um jardim De bonito Mas a natureza Tem isso, né, gente Chega a época Da seca E chega a época Das chuvas E a gente tem Que glorificar Deus o tempo todo Porque a mandioquinha Está linda aqui O matinho Tem muito mato Mas como ele explicou Né, pessoal Por causa da visão dele Meu pai já passou Dos setenta Setenta e sete Setenta e sete anos Aí, ó Para a honra E para a glória De Deus Firmão Ó, rapaz Pensa bem Quero mandar esse vídeo Aí, ó Zé do seu Benedito Nosso amigo Lá do Mato Grosso do Sul Você vai ver esse vídeo Eu vou caminhando Para cá E vai tu filmas Pode ir Tá Ei, José Ainda corro Se fosse para correr No campo Ainda corria Não que nem aquele tempo Mas ainda hoje Se fosse para correr Olha aí, gente Então Essa é uma dádiva De Deus Olha aí, ó Filmando meu velhinho Então, gente Olha Deus abençoe A vida de vocês Muito obrigado Pelo carinho Gratidão É a palavra Né Por cada um De vocês Que Conseguiram, gente Porque eu estou Muito feliz Muito emocionada Quem é que não espera O seu canal Receber o parabéns Do YouTube Né Quem é que não espera Todos nós Que fazemos O nosso trabalho Aí Um ano de canal Gente Cada escrita É importante Porque se começa Com um E nós já estamos Já atingimos Mais de mil Eu tenho certeza Que nós vamos Atingir muito mais Graças a você Graças a você Que assiste os vídeos Que gosta Que curte Tá bom, gente Então Fiquem todos Com Deus Deus abençoe A vida de vocês E eu fui Pessoal Tchau, gente Não esqueça De deixar o joinha De se inscrever No canal Se você está Chegando aí De paraquedas Esse é o canal Vida e Arte Com o Cida Bueno E eu sou a Cida Bueno Beijo e abraço Para vocês, pessoal Tchau, gente Gente